Oi gente tudo bem com vocês olha só hoje eu vou fazer um bolo super gostoso esse bolo é todo no liquidificador então fica bem prático e fácil de fazer eu vou começar colocando aqui no liquidificador três ovos clara e gema com esses ovos eu vou colocar uma xícara de açúcar vou usar sempre a medida de 240 ml o tamanho da xícara agora eu vou bater o ovo e o açúcar bem batido uns dois minutos pronto já bati bem agora vou colocar aqui meia xícara de óleo estou usando aqui o óleo de girassol mas pode ser aquele da sua preferência vai dar mais ou menos um 100 ml de óleo agora você vai pegar o mesmo tamanho de xícara e vai encher de amido de milho então vou colocar aqui uma xícara cheia de amido de milho e agora uma xícara cheia de farinha de trigo então vai uma de amido de milho e uma de farinha de trigo também vou colocar aqui uma xícara de leite e agora vou bater até misturar tudo pronto já bati aqui se você notar que grudou um pouquinho da farinha nas laterais você passa uma colher e bate mais um pouquinho agora eu vou colocar o fermento de bolo uma colher de sopa cheia e vou misturar bem pouquinho com a velocidade baixa para misturar esse fermento pronto já misturei o fermento agora é só colocar na forma então peguei aqui uma forma de bolo essa minha forma ela tem 21 cm de diâmetro untei ela com óleo e polvilhei farinha de trigo agora vou passar essa mistura para cá se você pode pré-aquecer o forno uns minutos antes a 200 graus pronto agora vou levar para o forno a 200 graus olha a gente esse bolinho acabei de tirar aqui do forno aqui no meu forno levou 40 minutos a 200 graus agora vou esperar ele esfriar para a gente retirar da forma pronto gente retirei da forma esperei esfriar bem florei as laterais essa é uma massa muito fofinha então você tem que ter todo cuidado para retirar vou cortar aqui uma fatia bem generosa então vamos tirar aqui uma fatia olha a gente essa massa que maravilha vou colocar aqui deixa eu mostrar para vocês a fofurinha dessa massa olha a boa situação gente olha esse bolinho super fofinho que a gente fez tudo no liquidificador então tá aí um bolinho fácil rápido e super fofinho um beijo e tchau